Como eu tinha prometido para vocês, esse é o vídeo bônus sobre antenas e ondas eletromagnéticas. Eu vou pegar aqui então a representação da propagação de duas ondas. Nós vamos ver aqui a propagação de uma onda mecânica e embaixo a propagação de uma onda eletromagnética. Então nós temos aí na parte de cima, seria o equivalente a propagação de uma onda mecânica, uma corda, por exemplo. Se você pegar e começar a chacoalhar ela. E aqui nós temos, na parte de baixo, nós temos a propagação da nossa onda eletromagnética, que nada mais é, nada menos é, que o campo elétrico, a propagação do campo elétrico e a propagação do campo magnético, perpendicular, ou 90 graus, perpendicular, 90 graus, uma da outra. E essas ondas estão em fase, ou seja, na parte de baixo aí nós temos a propagação de uma onda eletromagnética. Para nós entendermos ainda esse conceito, nós temos aqui então, mostrando aqui o nosso vetor do campo elétrico em vermelho e em azul o vetor do campo magnético. E nós temos aí o comprimento dessa onda, se você observar ali nós temos o λ, que é o comprimento dessa onda e a seta indicando a direção da propagação. Quando uma antena, quando uma onda ela incide sobre uma antena, o que ocorre é isso daí, a inversão dos polos dessa antena. Ora ele está positivo e ora ela está negativa. Sendo que a tensão dessa antena, ela no meio aí, ela é neutra, ou seja, ela tem a sua tensão positiva e negativa nos polos variando. É uma antena de polo, por isso é uma antena de polo, porque ela possui dois polos. E no meio nós temos a sua tensão elétrica equivalente a zero. Aqui nós temos outra representação gráfica da propagação entre o campo elétrico e o campo magnético. Essas imagens de GIFs aí eu peguei na internet. Deixa eu ver aqui, aqui está representando a tensão no meio dessa antena, ou seja, no seu alimentador ou no seu gerador. Alimentador quando vai transmitir, gerador quando vai transmitir, alimentador quando vai receber a onda eletromagnética. Aqui nós temos uma polarização circular, o exemplo de uma polarização circular. Então é mais ou menos dessa forma que o sinal ele propaga pelo espaço, de forma circular, ou com a polarização circular. Tanto essa polarização, ela pode ser direita quanto esquerda. Opa, aqui deu uma leve entortada. Deixa eu só voltar aqui. Aqui nós temos o exemplo da geração de uma onda senoidal. Isso é uma relação, é uma função matemática expressa aí na trigonometria. Trigonometria, né? Opa, deixa eu... Opa, tá só aumentando, eu tento diminuir aqui. Eita! Então isso é uma relação trigonométrica que eu não vou poder nem ter tempo a explicar pra vocês nesse vídeo. E por último aqui, a geração de um sinal de uma onda trifásica. Isso aí ocorre em motores, né? Você tem lá a geração dos sinais defasados, ou seja, das ondas defasadas aí, uma das outras. Deixa eu ver aqui, ó. Aí um sinal bifásico, ixi, caiu aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.